Vou arrebentar o cérebro, olha os braços Tu é safado, rapaz Você é vagabundo, rapaz Pana Vamos lá Safado Quietinho, meu Quietinho, desgraça Segura aí, desgraça Quietinho Morro do dente Aqui não, irmão Aqui ruim, mano Vou te fuder todo Segura aí, tô aí Filha da puta Fala, fala, fala Safado Filha da puta Tem mais dois na reta Guarda mais tão de croque na mão É, ué Pode levar